Olá, boa noite. O Redação TVE dá sequência nesta quarta-feira a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. A ordem e as regras das entrevistas foram definidas em reunião realizada aqui na TVE no dia 31 de agosto com representantes da diretoria da emissora e das assessorias de todos os candidatos e está devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Cada entrevista terá 12 minutos de duração, sendo 1 minuto para a apresentação do candidato, 10 minutos para a resposta de perguntas sobre os temas cultura, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico, com tempo de até 2 minutos e meio para cada tema e mais um minuto para as considerações finais. E está conosco hoje aqui nos estúdios da TVE o candidato ao governo do Estado pelo Partido Socialista Brasileiro, o Vicente Bogo. Candidato, bem-vindo aqui à TVE. O senhor tem agora um minuto inicial para a sua apresentação.